Agora, não pense que sou universalista, que crê que todos estão salvos e serão. Não sou, não senhor. Eu creio que todos aqueles, todos foram salvos quanto ao que dizia respeito a Deus, pois Jesus pagou a pena total pelo pecado quando morreu. Agora, isso nunca lhe servirá para nada, até que você o aceite. Está vendo? Você tem que aceitá-lo. E não é o quão intensamente você chore, o quanto implore, o quanto persuada. É um coração rendido a Deus. Com fé, crendo que Ele o fez. Até mesmo nossos apelos ao altar, que temos, trazendo as pessoas ao redor do altar. Eles não faziam isso no tempo da Bíblia. Isso é uma tradição do nosso povo. Originado formalmente na Igreja Metodista. Mas, olhe, é uma coisa boa. Não gosto desse arrependimento de olhos secos. Gosto de ver alguém se levantar. E realmente se entristecer. Por aquilo que fez. E realmente ter essa intenção. Mas, independente do quanto ore. Você nunca será perdoado. Até que creia que está perdoado. Então, confesse que está. Então, viva como estando. Música Música Legenda Adriana Zanotto